Segunda semana na Estudante Sira e Universidade Oriental Timor-Leste, Balum continua a estar na Escola de Halao Limpeza Zeral. No Nébelejahu, o processo de aprendizagem, mas que já é o período de estado de emergência. Reitor Unital Florindo Pereira Hateten, mas que o processo de aprendizagem se dá o Halao, mas o Departamento de Idaquia Plano, o Halao, prepara o horário na matéria do estudante universitário, o de Halao Aprendizagem e a Tempo Bada. A mim, informa para estudantes, outros, docentes, outros, e da ideia que prepara também, a mim, a cidade que é herta, a minha cidade que prepara, então, a ideia que tem que ser usar máscara e procedimentos, não é, mas que o Ministério Saúde, a distância, usar máscara, se faz lima, a mim, sempre, a minha funcionária, a mim, a serviço de aula. Agora, estudantes, ponho em Loro, mas que a Balutama, a mim, que atajou a limpeza, a Bacira, e a mim, a cruz vermelha, a Bacira, a lorongira, a liuá, mas a ela desinfectava a minha facilidade, para a mim, a ver o processo de aprendizagem que tem que ser a universidade. A minha, procedimentos, também, a minha, a Itália, tem que ser a turma. Tem que ser a distância social e, depois, a máscara, e, também, a minha, a mim, sempre, a tal e procedimentos para ver a turma. O processo de aprendizagem, a minha, a minha, a minha, a minha, a minha, a minha, a limpeza geral, e, depois, cada departamento, já hará o plano para a Cira-Belé, prepará a faca, para a Cira-Belé, comércia ao normal. A matéria, depende, departamento, ideias ou docentes, para, enochante, Cira-Belé, chamará o schedule para a Beli, comércia ao normal. A Autoridade Unital informa o estudante e o funcionário CIRA que mantém a distância social. Usa máscara, faça lima bebê e cobertura, não se prepara. Isso regra o Ministério da Saúde para a Prevenção da Covid-19. Nívia Barros, Dilma Suzete, GMN.